Quando o fevereiro voltar, saudade já não mata a gente A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente A gente ri, a gente chora, ai ai, ai ai, a gente chora Fazendo a noite parecer um dia, faz mais Depois faz acordar cantando pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo e depois, depois amor Ninguém, ninguém verá o sonho que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei Um sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar, a luz de cada olhar mais diferente Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente Teu amor faz cometer loucuras, faz mais Depois faz acordar chorando pra fazer e acontecer verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo e depois, depois amor Amor, 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 amor Ninguém verá o sonho que eu sonhei Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei Tchau, 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 tchau Amém.